O Bitcoin deu sinal aqui nessa cunha ascendente que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, pessoal. Vou comentar para vocês aqui níveis importantes para ficar atento porque no médio prazo com o Bitcoin eu estou bullish, mas no curto prazo a gente tem um espaço aqui muito grande ainda para a gente corrigir e sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje. Então não se esqueça aí de deixar o like para apoiar o canal, leva um segundo e bora lá então para o vídeo de hoje. Bom, vamos então lá pessoal, dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que está acontecendo. Antes de mais nada peço desculpas para vocês, os últimos dois dias foi complicado, estou com um problema técnico no computador também que está me impedindo aqui de fazer vídeos. Ontem aqui fiquei horas tentando corrigir, pessoal, até o ponto que eu desisti, não consegui resolver, pedi ajuda de alguém que entende aqui do OBS. Estou conseguindo agora aos pouquinhos voltar ao normal, mas o computador está bem travado aqui, estou tentando entender o que está acontecendo, tá bom? Então é isso, mas vamos comentar aqui então sobre o que a gente pode esperar do Bitcoin aqui agora. Outra coisa pessoal também, só para lembrar vocês, quem não está ainda no grupo do Telegram, participe, vou deixar o link aqui abaixo para vocês participarem aqui do grupo do Telegram, vale muito a pena, são mais de 10.900 pessoas aqui no grupo, está crescendo bastante, então todo mundo que está em criptomoedas aqui aconselho você participar, que está ficando um grupo muito bacana mesmo. Então voltando aqui para o terminal da TANI, vamos ver que eu estou de olho aqui agora, pessoal. Bom, eu estou aqui de olho nessa retração do Bitcoin no semanal, tá pessoal? Porque a gente esticou bastante com o preço, então basicamente aqui a gente teve cinco candles aqui de semana positiva, então na minha opinião o Bitcoin tem aqui agora, tem um espaço grande aqui na minha opinião no semanal para ter essa correção, tá bom? Se a gente ficar abaixo dessa região aqui dos 46.900, fechar a semana aqui que vai ser daqui a alguns dias, né? Domingo a gente fecha, domingo 9 da noite a gente fecha o gráfico semanal. Se a gente fechar abaixo aqui dos 46.900, a gente pode com certeza aqui buscar essa região aqui, a região aqui abaixo dos 44, ou seja, a região dos 42.600 é possível que seria a região de 382 aqui, tá? Dessa retração. Então essa retração aqui seria isso aqui, ó pessoal, desse fundo, né? Puxando aqui, ó, nesse fundo aqui, esse topo é o mesmo nível aqui que está ali, tá? Então seria a região de 42.650 dólares aqui, a gente pode ficar de olho, tá? Não quer dizer que vai acontecer, tá? Eu tô de olho aqui a regiões mais acima, a região aqui, a primeiro nível pegou, tá? A região dos 46.300, eu comentei no grupo Telegram ontem sobre esse nível, tá? O Bitcoin pegou e tô de olho também na região dos 44 e também depois disso, pessoal, nível mais assim, digamos, macro ali, né? Olhando a região do Bitcoin na região dos 42.600, tá bom? Que eu tô de olho. Então vamos olhar aqui o gráfico de curto prazo, prazo, vou mostrar pra vocês o que que eu tô aqui atento aqui no curto prazo, né? Então o Bitcoin rompeu aqui nessa cunha ascendente que eu comentei pra vocês, né? Então isso aqui que agora começou a mostrar o sinal aqui pra gente importante que a gente pode começar a buscar regiões mais abaixo, a gente fez um pivô de baixo aqui agora, né? Então vou comentar pra vocês sobre esses alvos aqui desse pivô, tá? Então, pessoal, primeiro ponto importante aqui, ó, vamos olhar pro gráfico de uma hora, quero mostrar pra vocês antes aqui, o gráfico de uma hora é o seguinte, ó, a gente, ó, rompeu essa linha aqui, essa LTB aqui, ó, a gente rompeu essa LTB, né? O que a gente tem essa formação aqui agora, pessoal? A formação de ombro, cabeça e ombro aqui, tá? Então a gente tem essa formação de ombro, cabeça e ombro, né? O alvo desse rompimento aqui seria isso aqui, ó, tá? Não vou desenhar o ombro, cabeça e ombro, você já sabe, né? Mas vamos pegar aqui esse alvo, seria mais ou menos aqui, ó, pessoal, tá? Então desse topo aqui até o fundo, ó, a gente rompeu nessa região aqui agora, agora, então a gente poderia aqui o Bitcoin buscar essa faixa aqui de preço, deixa eu ver aqui, ó, seria mais ou menos a região aqui dos, né, 44.900 dólares, tá, pessoal? 44.800, tá? Então esse é o alvo desse rompimento aqui agora, a gente rompeu esse ombro, cabeça e ombro, tá fazendo pullback aqui, né? A gente fez um fundo mais abaixo aqui, fez um pullback, tá? Tá testando aqui essa região, tá? Então a partir daqui, pessoal, pode ser interessante, né, a região de short, né? O que que eu tô de olho aqui agora, agora, né, seria essa retração de novo aqui, pessoal, essa retração aqui, ó, desse topo até esse fundo, ó, a gente olhar aqui agora, regiões importantes de retração, tá? Eu ficaria de olho aqui na região de, de, vou mostrar de novo pra vocês aqui, vou trancar aqui o, o, esse nível de retração, então seria a região aqui, ó, essa região de 3.2, que o Bitcoin já quase pegou aqui, né? A gente tem também aqui a região de 0.5. Eu puxaria também as médias aqui, sempre a média de 8.20, pessoal, pra olhar aqui, ó, tá? Regiões importantes. A média de 8 a gente já rompeu pra cima, tá? Mas tem a média de 20, então eu ficaria aqui na, provavelmente nessa região aqui dos 47.800, tá? Pode ser uma entrada boa pra short que a gente testaria de novo essa linha aqui, ó, a linha da cunha, tá? Tá um pouquinho poluído aqui meu, tá poluído aqui o meu gráfico, tá? Mas espero que vocês tenham entendido aí. Então eu ficaria aqui agora pra poder entrar numa posição de short, pessoal, seria a gente retestar aqui essa linha dessa cunha, tá? Que estaria aqui mais ou menos essa região aqui dos 47.800 dólares, né? Pra cima aqui, tá bom? Então são níveis importantes que a gente tenha uma certa resistência aqui pro preço, tá? E lembrando, pessoal, que o Bitcoin fez aquilo que eu sempre falo em todos os meus vídeos, né? Olha só o que aconteceu ontem, né? Então o nível que eu tava atento aqui, inclusive, a gente tem aqui, ó, essa retração Fibonacci aqui, ó, desse topo até o fundo que o Bitcoin já feito, ó, a gente teve uma rejeição nessa região de 618 aqui, né? É a região que eu falo pra vocês sempre ficarem atentos, pessoal, né? Topo, fundo, retração, região de 618. Se o Bitcoin não ficar acima aqui, ó, de novo, não ficou acima, a gente fez um fundo mais abaixo, tá? Então é isso que eu falo bastante no semanal pra vocês ali, no gráfico diário lá na Tânia, eu mostro pra vocês sobre essa retração aqui, ó, vamos voltar de novo pro gráfico da Tânia aqui, ó, essa retração, pessoal, o Bitcoin precisa ficar acima dessa região dos 51 mil dólares, ó, romper essa região aqui, ficar acima, porque senão a gente pode fazer, né, um fundo mais abaixo, romper a região dos 30 mil dólares, tá? Tá aberto isso aqui ainda, tá? Então o pessoal tá cantando vitória, eu falei pra vocês, tô esperando um respiro do Bitcoin, o Bitcoin, o Bitcoin não vai cair assim, depois de cair 50% aqui, né? Ele vai ter esse respiro nessa região aqui que a gente vai ver realmente o que vai acontecer, tá? Até que então a gente não buscou essa região aqui de 51 mil dólares, tá? Então pra mim a gente pode fazer um fundo ascendente aqui agora, fazer um fundo ascendente aqui no semanal, na minha opinião, buscando regiões mais abaixo, pra gente tentar romper aqui, pegar um impulso pro Bitcoin romper essa região de 618, tá? Então aqui agora no curto prazo, pessoal, que eu comentei pra vocês, é isso aqui, ó, fiquem atentos nessas regiões, né? Esse aqui vai ser um short bem lindo, que eu fiquei de olho ontem, acabei hesitando e não entrei, tá? A gente tinha, assim, inclusive essa aqui com uma armadilha, a gente teve aqui essa LTB aqui, ó, o Bitcoin deu um sinal na LTB e fez essa armadilha aqui, ó, nessa retração, nessa região aqui, ele fez um Death Cat Bounce pra vocês aqui mostrando o que acontecendo, tá? O Death Cat Bounce. Então aqui agora a gente fez o fundo mais abaixo, pessoal, fizemos a formação desse oco aqui também, tá? Um oco inclinado mais tá valendo, com alvo aqui na região dos 44 mil e 900 dólares, né? Pessoal, então o que eu tô de olho aqui agora, né? Com esse pivô de baixo aqui do Bitcoin, né? É o primeiro alvo que ele pegou, tá? A região dos 46 mil dólares que pegou, 46 mil e 300, tá? Que eu tava de olho, eu comentei pra vocês no grupo Telegram ontem, pessoal, eu tô de olho na região dos 46 mil e 300, primeiro nível aqui, tá? A gente tem também essa LTB aqui, ó, que tem esses topos que o Bitcoin fez aqui, que a gente teve demor pra romper, tá? Então aqui foi um teste interessante nessa região, tá? Então vamos ver aqui como é que o Bitcoin se comporta, mas eu tô de olho mais abaixo aqui, pessoal, o que que são os níveis que eu tô de olho? Nesse pivô aqui, ó, nesse pivô aqui de baixa que o Bitcoin fez, ó, tá? Ele fez vários pivôs aqui, na verdade, mas esse pivô aqui maior, ó, que eu tô de olho aqui agora, então fez esse pivôzinho aqui, ó, tá? Rompeu pra cá, né? Rompemos esse fundo, perdemos esse fundo aqui e o Bitcoin rompeu, tá? Então o que que eu tô de olho aqui agora? Então basicamente isso aqui, pessoal, essa extensão Fibonacci, vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Então, desse topo aqui, ó, até esse fundo, né? Nessa retraçãozinha aqui, nessa, isso aqui a gente pode ver níveis Fibonacci importantes de Bitcoin, ó. O primeiro nível o Bitcoin nem pegou aqui ainda, tá, pessoal? É 100% de extensão, ó, de acordo com o meu gráfico aqui, o Bitcoin nem pegou, vou tentar ajeitar um pouquinho mais aqui, ele nem pegou aqui o 100% de extensão, ó. 100% de extensão seria essa região aqui dos 46 mil dólares, tá? Então essa aqui 100% de extensão Fibonacci, tá? Então se o Bitcoin perder essa região aqui, buscar a região dos 46 mil dólares rompendo pra baixo, pessoal, eu vou ficar de olho aqui aonde, ó, na região dos 44.600, depois dos 43.900, tá? Que é a região de 1.618 aqui, que é o número de ouro de Fibonacci, tá? Esse aqui é um nível importantíssimo de ficar de olho, que é essa região que o Bitcoin não pode perder, porque se a gente perder essa região dos 43.900, a coisa aqui pro Bitcoin pode ficar feia, pessoal, porque a gente vai tá quebrando essa estrutura aqui de alta, tá? Então eu vou comentar pra vocês daqui um pouquinho mais sobre isso. A gente vai perder essa estrutura de alta, tá? E a gente pode buscar essa região aqui 200% de extensão Fibonacci, que é a região dos 42.600 dólares, tá? Que é a região de 382 aqui no semanal, tá? Isso é isso aqui, ó. Então essa região de 382 no semanal aqui, ó, 42.600 dólares é exatamente, tá? Exatamente 200% de extensão de Fibonacci aqui desse pivô aqui, tá? Pivô de baixa, tá? Que eu tô de olho aqui agora. Então aqui tá todos os níveis pra vocês, tá? Todos os níveis aqui pro Bitcoin desenhado pra vocês aqui agora desse pivô de baixa, então fiquem de olho aqui agora, tá? A gente perdendo essa região dos 46.000 dólares, principalmente no fechamento semanal, pessoal, fechamento semanal, fiquem de olho aí, a coisa pode ficar bastante feia pro Bitcoin, a gente buscar a região dos 44 e até a região dos 42.600 dólares, tá bom? Então é isso que eu tô de olho aqui agora. Então, pessoal, essa aqui é a estrutura que eu tô olhando aqui agora pro Bitcoin, né? A gente perdeu aqui, se a gente perder essa região dos 44 mil dólares aqui, ó, a coisa pode ficar feia, a gente vai perder essa estrutura de alta, então o Bitcoin tem que ficar acima aqui agora, esse foi o último toque que a gente teve, foi essa região aqui, ó, 43.900, né? Então a gente tem que ficar aqui agora acima dessa região aqui dos 44, 43.900, tá bom? Porque senão a gente vai quebrar essa estrutura de alta. inclusive aqui o ombro, cabeça e ombro que o Bitcoin poderia formar aqui também outro, né? Seria isso aqui, ó, pessoal. Então a gente fez aqui, ó, poderia ter aqui um ombro, tá? Aqui seria um primeiro ombro, aqui, ó, a gente faz aqui a cabeça, né? Seria isso aqui. A gente poderia fazer aqui mais uma pernada, subida e formar aqui um outro, né? O outro, o outro ombro aqui também, tá? Isso aqui tá aberto na minha opinião, tá bom? Então fiquem atentos aqui agora, né? Obviamente que esse Bitcoin perder essa região aqui, aqui, pessoal, região dos 44, dos 43.900 dólares, mais ou menos, tá? Tem que desenhar certinho aí, a gente pode já, no caso aqui, buscar regiões bem mais abaixo, tá? E pode, coisa pode ficar feia. Daí eu ficaria de olho aqui na região dos 42.600 que eu comentei pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, basicamente eu tô de olho aqui agora, tá? Acompanhe também aqui, que eu acho que olhar sempre as médias aqui de 8 e 20, tá? Eu acabo não mostrando muito pra vocês, mas eu acompanho aqui as médias de de 8 e 20. Então pra gente até poder ver aqui no gráfico de 4 horas, né? E no gráfico de 4 horas e também no gráfico de diário também, tá? Pra minha opinião aqui, ó, vamos puxar aqui o gráfico de diário, ó, o Bitcoin pode buscar aqui, estaria, seria um suporte bom aqui nessa média, essa média de 21 semanas exponencial, tá? Que eu tô acompanhando. O Bitcoin chegou bem perto aqui agora, né? Ele pegou, ele pegou aqui a, ele buscou aqui a média bem perto, próximo aqui da média de 20, 21 dias exponencial, tá? Acho que é uma média importante, tá? Vamos ver se o Bitcoin consegue ficar aqui acima, porque se ele perder essa região dos 46 mil dólares que eu comentei pra vocês, tá? Na minha opinião, a gente vai bem mais abaixo, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês é isso, pessoal. Também não se esqueçam aqui, ó, quem quiser aí concorrer a 50 dólares, né? Então a Prime Sbt tá dando 20 mil dólares pra 400 pessoas aí, né? Distribuindo entre 400 pessoas, 20 mil dólares. Então se você quiser receber aqui 50 dólares de margem gratuita pra você operar na Prime Sbt, não precisa depositar, basta você criar uma conta com o link aqui abaixo, né? Aqui do canal e você preencher esse formulário que eu vou deixar pra vocês aqui agora, você pode ganhar então aqui 50 dólares em margem gratuita pra você operar na corretora, tá? Então vale bastante a pena aqui, a corretora é uma corretora muito boa que tá apoiando o meu canal. Tá bom, pessoal? Então basicamente o que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje é isso, tá? Muito obrigado pelo apoio de vocês aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Vou deixar aqui em cima pra vocês como operar na Prime Sbt e também como você usar o terminal da Tani, que é um terminal bem completo aí, tá bom? Então a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!